A cúrcuma, açafrão da terra, é um condimento de cor amarela que possui propriedades antioxidantes, antifúngicas e outras. Tá aí, o açafrãozinho. Essas propriedades da cúrcuma, inclusive sua cor, estão relacionadas ao seu principal componente, a curcumina, que existe na forma de três estruturas isômeras em equilíbrio, a um A, a um B e a um C. Pessoal, repara uma coisa aqui, só aproveitando a deixa, né? Aqui, isso aqui é um enol e uma cetona, duas cetonas e dois enóis. Isso aqui é uma tautomeria que tem entre eles, tá? Com predomínio da estrutura 1A, principal. Falou. A curcumina também funciona como indicador ácido-base, apresentando cor amarela em meio ácido. e cor vermelha em meio básico. Pô, beleza. Identique as duas funções orgânicas, letra A, oxigenadas, ligadas a anéis benzênicos presentes nas três estruturas da curcumina, um A, um B e um C. Então, são duas funções orgânicas, tá? Então, ele foi específico, isso ajuda a gente. Pessoal, aqui, ó, vamos ver. Eu tenho aqui, 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 aqui. Isso aqui, fenol. Tá nas três. Então, uma das funções é fenol ligadas no anel. E a outra função é éter, 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 éter. Que tem em todos, inclusive, né? Éter. Então, as duas funções orgânicas, olha o que ele perguntou. As duas funções orgânicas, identificar é só citar. Ligadas a anéis benzênicos presentes nas três estruturas. Acabou. Tipo, aqui tem uma cetona na 1C, só que só tem nela. Então, fechou aqui mesmo, tá? A, tem anol aqui e tem cetona aqui, só que aí não é no anel. Então, não vou nem falar. B, considere soluções aquosas das substâncias CaO, NaCl, NH4Cl, Na2CO3. A curcumina deverá apresentar cor amarela em duas das soluções. Identifique as soluções. Então, vamos lá. A amarela é meio ácido, que ele falou pra mim lá em cima. Então, aqui começa o negócio a ficar legal. Pessoal, CaO. Tá? Vou baixar pra você poder ver aqui, que tá muito em cima agora. CaO. É um óxido de metal caindo terroso. É um óxido básico. Então, nesse caso, o pH é maior que 7. Ela vai ficar vermelhinha. Ele falou que vermelho é meio básico, beleza? Então, não pode ser o CaO. Segunda. NaCl. Aí, vamos ver aqui. NaCl é um sal neutro, tá? Ele falou que cor amarela é meio ácido e meio neutro. Então, peraí. Se o NaCl é um sal neutro, eu te provo o que ele é. Ele vem do Na⁺ e o Cl⁻. O Na⁺ e o Cl⁻ provém do NaOH, base forte. HCl, ácido forte. Então, é um sal neutro. Se é um sal neutro, pH é igual a 7. Como ele falou que em meio ácido ou meio neutro a cor é amarela, tá resolvido. Então, aqui não tem Paranauê, não. Já tem uma. NaCl vai ficar amarelinho na história aí. NH4Cl. NH4Cl é um sal de hidrólise ácida. Por quê? Ele sofre aqui ionização. O NH4 vem do NH4OH. O Cl vem do HCl. Ele, portanto, é um sal, o ácido de ácido forte e base fraca. É um sal de hidrólise ácida. Sal de hidrólise ácida. Portanto, vai ter o pH menor que 7. Que segundo o texto é amarelo. Já sei quem são os amarelos. O último, só para fazer com o Na2CO3. Na2CO3 é um sal de hidrólise básica. Ele sofre aqui a ionização. Esse cara e esse cara provém de NaOH e H2CO3. Base forte, ácido fraco. Então, sal de hidrólise básica. Se é básica, o pH vai ser maior que 7. Vai ficar vermelho, então, nesse caso, o açafrão. Acabou. Então, ele falou para fazer o quê? Vamos ver aqui agora. Tem que dar uma resposta aqui. Nesse caso, você vai falar o seguinte. Neste caso, os... O NaCl, desculpa. E o NH4Cl tornarão a curcumina a amarela. Pronto. Tudo bem claro, tudo bonitinho para poder ficar bem respondido. E é legal você mostrar, nesse caso, também como é que você sabe que eles são amarelos e vermelhos. Vamos chutar. Mostra que isso dá um bom resultado para você. Então, questão bacana demais. Anifesp no ano passado. E aí